Vamos nos casar. Aqui ó, o encaixe perfeito. Eu não me sentia um limpo, eu me sentia descartável. Muita amizade homem e mulher não descia pra mim. Ele era muito ciumento. Aí foi meu fundo de poço. Não tinha vontade de viver. Na relação, as peças precisam se ajustar. No relacionamento não tem encaixe perfeito como peças de Lego. A Escola do Amor.